Olá pessoal, esse é mais um tutorial do Tarkov, agora é a Hagman. So it good, parte 1. Só entregar, essa aqui é uma máscara assim ó. Essa aqui também. Pergunte, essa aqui é aquela mochila grande que eu já tenho uma aqui ó. E seleciona e vai embora. Beleza, mas se você não tiver ela, aí você vem aqui. Fliar Mark e digita lá. Fliar Green Tourist Backpage, ok? Aí você vem aqui ó, compra, 47 mil. Vem aqui, comprou, bora vai lá. Ó, a segunda já tá aqui, selecionou, mandou. Beleza, agora falta esse... Essa mascarazinha que é um hat. Tipo, não é boné, mas é um tipo de um turbantezinho. Quer ver? Sky hat. Vem aqui, digita Sky, ó. Sky hat with hollows for eyes. Tá aqui ó. Vem aqui. Clicou, comprou. Acho que são dois que eu preciso. Vem aqui, compra o outro. Vem aqui. Clica aqui. Clicou aqui ó. Tem dois. Clicou aqui, enviou. Clicou aqui ó. 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 Tá completo. Espero que tenha ajudado. Até a próxima. Um abraço. Tchau.